Música Até amanhã eu vou ficar E fazendo o seu sorriso uma vida Canta que é um canto que eu vou chegar Canta teu encanto que é pra me cantar Canta para mim qualquer coisa assim sobre vocês Ei, que espinha minha paz Tristeza do meu pai Já encontrou que se dá em solidão Nesta esfera ao mundo Estirei minhas topares A festa é chanela E na vela quer entrar E fazer da nossa voz uma sonota Canta que é um canto que eu vou chegar Canta, toca um canto que é pra me cantar Canta para mim qualquer coisa assim sobre vocês Canta, toca um canto que é pra me cantar Canta, toca um canto que é para você E se livraram em casa